O ministro Edson Fachin concede transferência para prisão domiciliar ao ex-diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, preso no início de setembro com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Além de determinar a prisão domiciliar, o ministro Edson Fachin estipulou o pagamento de fiança correspondente a 100 salários mínimos. Gustavo também não poderá sair de casa, nem falar ao telefone e acessar a internet. Na mesma decisão, o ministro Edson Fachin manteve a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Eles são investigados de ter envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro seria resultante de um esquema de fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal. No mês passado, 51 milhões de reais foram encontrados em um apartamento em Salvador. William. Obrigado, Fernanda.